Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Érica. Nossas aulas são focadas em conversação para todos os níveis, iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso de although, though, despite, in spite of e however. Vamos começar! Although, though, despite, in spite of e however têm significados semelhantes, porém são usados de formas diferentes. Although e though são conjunções, são usados antes de orações. Despite e in spite of são preposições, são usados antes de substantivos. However é um adverbio, é usado no início da frase. Repita as frases em inglês. Embora o relógio fosse caro, ele o comprou. Although the watch was expensive, he bought it. Saímos apesar da chuva. We went out despite the rain. We went out in spite of the rain. Saímos embora estivesse chovendo. We went out although it was raining. Embora meu marido não gostasse do filme, eu gostei muito. Though my husband didn't like the movie, I enjoyed it a lot. Although my husband didn't like the movie, I enjoyed it a lot. Ele passou no teste, no entanto, ele não conseguiu o emprego. He passed the test. However, he didn't get the job. Embora ele passasse no teste, ele não conseguiu o emprego. Although he passed the test, he didn't get the job. Though he passed the test, he didn't get the job. Eles conseguiram fazê-lo, embora eu não estivesse lá. They managed to do it, though I was not there. They managed to do it, although I was not there. Apesar da dor de cabeça, eu gostei do filme. Embora eu não concorde com ele, eu acho que ele é honesto. Although I don't agree with him, I think he's honest. Nós o entendemos, apesar do seu forte sotaque. We understood him, in spite of his strong accent. Good for you! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time. I'll see you next time. Obrigado.